132 representantes de todas as universidades federais do Brasil se reuniram aqui na URGS para o 37º Pleno do FORGEP, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas. O evento ocorreu nos dias 12 e 13 de setembro e teve como objetivo promover o debate, trocar experiências e buscar soluções para melhorar as práticas de gestão de pessoas nas instituições federais de ensino superior. A nossa reunião sempre tem por objetivo a troca de experiências, aprofundar conhecimentos e buscar melhores estratégias e alternativas para melhoria na área de gestão de pessoas e criação e delimitação de políticas relacionadas à gestão de pessoas das universidades federais. No mundo que as coisas mudam tão rapidamente, a gente precisa ter uma política de gestão de pessoas que engaje todo mundo, que motive, que envolva e que encontre soluções para as questões do dia a dia da instituição. Então eu acho que o mais importante é a gente estar aqui nesse lugar, nesse espaço e conseguir olhar tudo o que vocês têm aqui de bom, de maravilhoso e a partir desse olhar a gente olhar para a nossa e a gente leva e a gente deixa. As pessoas é que fazem as coisas acontecerem, não é a parede, não é só o laboratório isolado. Então gerir pessoas é uma arte, uma técnica muito refinada que faz com que as coisas aconteçam. É um momento de muita preocupação com as relações, toda a questão de como a gente vai cuidar dos servidores, a questão do número de vagas, como as coisas se organizam dentro da universidade. Então é fundamental esse fórum. Então justamente por ser um órgão assessor da Andifes, nós levantamos propostas em conjunto em todas as políticas voltadas para a área de gestão de pessoas, tanto na parte de desenvolvimento, de acompanhamento da carreira. É um importante momento também para que as outras universidades conheçam a nossa. Eu estou vindo de Juazeiro do Norte, que é uma cidade que fica a 600 quilômetros basicamente de Fortaleza, e lá nós temos a Universidade Federal do Cariri, uma universidade recente, com 10 anos apenas de sua criação. E o FORGEP é um fórum muito importante para a gente, onde a gente pode trocar as informações no que tange à gestão de pessoas e também compartilhar os normativos, as informações que estão acontecendo nos bastidores dentro do MEC. A gente ali é pequenininho, às vezes fica achando que tem dificuldades que são muito nossas. A gente vê, principalmente, que as dificuldades são muito parecidas. E aqui, a minha maior expectativa é ver as políticas mesmo de gestão de pessoas, para a gente não ser uma pró-reitoria muito executora, que só fica ali cuidando da parte operacional. Eu acho muito importante a gente ter política de gestão de pessoas, política de saúde do trabalhador, por exemplo. Então é algo aqui que eu estou com bastante expectativa, principalmente para a discussão sobre a sede. Por mais que a gente pense que está, conhece do assunto, que domina o assunto pessoal, mas é um tema muito rico e se faz necessário sempre estar interagindo com os pares. A gente tem, principalmente, uma área de dimensionamento, que é a nossa dificuldade, como dimensionar quando não tem de onde tirar. Então a gente quer ver, conhecer aqui a parte de dimensionamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para ver como eles estão atuando no âmbito local, para ver se a gente consegue também implementar lá na Universidade Federal do Alagoas. E que a gente está aqui para trocar ideias com relação ao nosso ensino brasileiro, federal, a gestão de pessoas que são os servidores, consigam motivações para permanecerem, a qualidade de vida do servidor melhorar, a situação salarial também. Então são muitos pontos que a gente debate dentro desses fóruns, em função exatamente da melhoria do funcionamento das nossas instituições. Tudo isso é muito importante porque essas universidades que já estão bem consolidadas, elas podem nos ajudar, as universidades recentes estão carentes dessas informações e a gente sempre com essa troca de informações, e o Forgep é o órgão básico, é muito importante esse fórum.